Bom, o Popstation 13ª temporada está de volta e agora entrando no ar, Diário de Obra. E vocês sabem, gente, que nós temos uma parceria, esse ano acho que completamos 10 anos juntos com a Porto Seguro, meu grande apoiador em todos os projetos que eu faço. Não ia ser diferente com o Diário de Obra, que é um super sucesso. E a Porto tem, sim, um produto envolvendo a parte residencial, que é o Porto Seguro Alarme e monitoramentos. E quem vai explicar tudo isso e mais um pouco, com todos os detalhes, meu nobre amigo, nosso gerente da sucursal Campinas, Valmando Fernandes. Popstation. Oferecimento. Viaje a Megastore Soluções Interiores. Metales Soluções em Estruturas Metálicas. Civers Construções. A sua filha quer te apresentar um novo namorado. Deveria ter um alarme para isso. Para proteger o seu mundo de outros riscos, conte com a Porto Seguro Proteção e Monitoramento. Pessoal, a partir de agora vocês sabem que o nosso Diário de Obra, grande atração dessa 13ª temporada do Popstation, não para. E apesar de todos vocês saberem que a Porto Seguro é um grande parceiro do programa, a Porto nunca está fora de nada porque tem tantos e tantos produtos que um sempre se encaixa em alguma atividade da nossa vida. Valmando Fernandes, tudo bom? Tudo bem. Com você, Douglas? Feliz de mais uma vez estar aqui. E aí a Porto Seguro também faz parte do Diário de Obra porque nós temos, inclusive, um bom momento para falar sobre alarmes, monitoramentos e tudo mais, que você sabe, você hoje é uma segurança indispensável para a sua casa. Mas a gente está com uma campanha muito bonita no ar e muito engraçada e irreverente. O cara vai lá, olha assim, não deve ver, chega a família, ele já pensa no alarme. Me fala um pouquinho sobre o produto, Valmando. A Porto tem uma empresa que é a Porto Seguro Proteção e Monitoramento já há muitos anos. E a gente tem produtos para residência, comércio e para o veículo, que são os rastreadores. E a Porto veio esse ano com um produto totalmente inovador no mercado, que é o Porto Seguro Alarme+. Que é um produto que tem uma conectividade com a tua casa, é um produto relativamente com custo bem acessível. E realmente uma inovação que é você poder fazer todo o controle da sua residência através de um aplicativo de celular. Isso é fantástico. É como o Conecta. Ter um aplicativo dele e aí você faz tudo. Monitora, vê, câmera, tudo isso. Exatamente. Você consegue, desde acender a luz da tua casa, acionar o ar-condicionado de forma muito fácil pelo aplicativo, sem nenhuma intervenção estrutural, o aparelho é totalmente sem fio, até visualizar o que está acontecendo dentro da tua casa. Havendo uma intrusão, alguma ocorrência, a Porto aciona já a polícia militar. Claro, a polícia civil. E aí o processo começa. Então quando a gente fala, não pense você que é um sensorzinho só na sua casa. Ou seja, a estrutura para se poder oferecer o serviço, ela é grandiosa. E aí uma outra coisa, eu não sei se... a gente não faz, viu, muitos briefings antes, porque tem muita coisa para se falar sobre produtos. No caso de pessoas idosas, tem algum cuidado além com a idade do morador? Como que funciona? Porque tem perfil e perfil, né? É, a gente tem um produto que é o Porto Seguro Alerta, né? Ele não é um sistema, não é um sistema de alarme, mas utiliza a tecnologia do Alarmes Monitorados, que a pessoa lá anda com um chaveiro ou com um cordão, né? Para as pessoas que geralmente moram sozinhas ou que precisam de uma atenção especial e muitas vezes os familiares não estão próximos dessa pessoa. Então se você tem lá em casa algum idoso e que precisa de um... Você precisa saber... Uma atenção maior. Uma atenção especial, você pode contratar esse produto, né? Que é, na verdade, um botão de acionamento. Que qualquer problema que essa pessoa tenha, ela pode acionar esse botão. A central recebe essa informação e aciona os familiares que estão cadastrados no sistema. Então se a pessoa tem um acidente ou está passando mal... Caiu! E mora sozinha, hoje a gente tem muitos... Idosos que moram sozinhos, lógico. A gente que tem a independência financeira e que não querem morar com filhos ou ir para alguma casa de cuidados, ele tem essa tecnologia que em instantes os seus familiares ficam sabendo que está ocorrendo algum problema lá na residência. Além dos sistemas de alarmes, a gente tem todo o sistema de câmeras, que pode ser instalado em qualquer lugar, microcâmeras, para apartamento, isso geralmente as pessoas usam muito. Ou realmente para residências, esse sistema de alarmes, que é o Alarme Mais, ele tem um sensor biométrico, onde você pode, na verdade, até fazer ali, saber quem está entrando na tua casa através da digital. Então se ali o assistente do lar chegou, que horas chegou, que horas saiu, você tem todo o controle de acesso da tua residência através desse sistema. Ou seja, a Porto Seguro pensa em tudo, meu amigo. Bom, mano, obrigado mais uma vez e voltamos em breve para falar sobre mais uma novidade, que é sobre o HealthPatch. HealthPatch, plano de saúde para cachorros e gatos. Estou falando que a Porto Seguro pensa em tudo? Espero que vocês tenham gostado. Saia daí e volto já já com mais Pop Station. Pop Station. Oferecimento. Setara. Projetos elétricos e soluções. Arte Portas. Portas e batentes. Grupo Quaglio. Pedra britada e concreto usinado. Tá aí, tivemos informações do Porto Seguro Monitoramentos, um grande produto. Valmando Fernandes, meu nobre amigo, muito obrigado pela entrevista. Fica a dica. Precisa, converse com o seu corretor de preferência. Olha, adquira que vale a pena, ok? Gente, o programa está chegando ao final, mas como eu sempre digo, não tem nada não, porque sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, estamos de volta com mais Pop Station aqui na Band. Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Pop Station Foi um oferecimento Porto Seguro Monitoramento Protege o seu mundo Louvato Marcenaria Expo Dom Pedro Quator Portas e Janelas em PVC Conrad, Ponta de Leste, Resort e Cassino Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma